Agora eu quero ver se elas não vão poder ficar fazendo a... Mano, peraí. Elas tão dentro do carro. Eu acho que elas tão fazendo a mesma coisa que eu fiz no último vídeo. Um quarto secreto no carro. Mano, isso não vai ficar assim. Já que elas não quiseram me chamar, então agora eu vou começar a assustar as... Rapaziada, eu tô percebendo uma movimentação meio estranha entre a Natália e a Lívia, mano. Olha só pra vocês ver. Vou mostrar pra vocês o que a Natália tá fazendo agora. É meio tarde, de comer, né? Que te vai arrumar, mas também, olha só. Amor! O que que você tá fazendo? Oi, nada. Não, nada não. Você tá do nada pegando um monte de fruta e falando que vai levar pra algum lugar? Que lugar você vai levar? Lugar nenhum. Eu ia bem comer ali, bem ali só. Como assim você ia comer bem ali? Você ia pegar um monte de fruta e ia comer tudo de uma vez? Banana, laranja... A laranja, você comeu banana e uma goiaba. Eu ia ali, eu ia ali só. Isso não tá muito normal não, tá? Eu tô te achando muito estranho. O que que vocês tão fazendo assim, a Lívia? Eu também, sério. Eu não tô fazendo nada, para. Como assim eu tô fazendo nada? Eu me quero mais fruta também, tá? Esse negócio tá muito estranho, tá? Muito estranho. Tá parecendo que elas tão arrumando alguma coisa. Não é a primeira vez que eu vejo elas fazendo coisa assim, escondida de mim, não. E quando faço coisa escondida de mim, é porque realmente tem alguma coisa. Mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir o que que elas tão tramando. Gente, a Natália tá no banheiro, não é nada, ela tá no banheiro. Ele tá no banheiro sapacabra, ele tá gravando livro. E olha lá, a Lívia tá ali, ó. A Lívia tá sem... Ah! Que que é isso, amor? Tô gravando. Tô gravando penteado pra galera. Penteado pra galera. Tá muito estranho isso aí, viu? Ai, meu bem, sério. Para. De verdade, eu tô só fazendo algumas coisas, nossa. Não, penteado pra galera, pegando todas as frutas da fruteira. A gente faz o seguinte, vai lá gravar, vai jogar, vai jogar lá. Não vai jogar, né? Você acabou sua casa no Minecraft, gente. Ele tá fazendo uma casa muito legal. É. Não vem querer despistar, não, viu? Não vem querer despistar, não, que eu tô ligado o que que tá acontecendo, tá? O quê? É, eu vou descobrir o que que tá acontecendo. Alguma coisa que cês tão tramando. Ai, dá licença. E a Lívia? A Lívia, o que 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 ela tá fazendo? Eu tô jogando, mano. Lívia, o que que cês tão tramando? Fala comigo. Ah, você vai pegar uma coisa que eu nem sei lendo. É, né? As duas aí tão sem saber de nada. Eu tô ligado, viu? Eu vou descobrir o que que cês tão fazendo, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou descobrir. Rapaziada, é o seguinte. Já tem um tempo que a Lívia e a Nathalia foram pro parquinho. E novamente elas não me chamaram pra ir junto. Inclusive ficaram incentivando que eu não fosse mesmo, entendeu? Então, mano, dessa vez eu vou fazer diferente. A praça tá bem aqui na frente, mano. Eu vou simplesmente atrás das meninas. Mesmo elas não me convidando, eu vou atrás dela pra ver o que que elas tão fazendo. E por que que elas nunca me chamam pra ir junto. Tá, vamos lá, então. Agora eu quero ver se elas não vão poder ficar fazendo a... Mano, pera aí. Elas tão dentro do carro. Estão vendo agora a voz da Nathalia? Parece que elas tão dentro do meu carro. Pera, eu vou tentar ver sem elas conseguirem me ver. Pera aí. Beleza. Vou fechar a porta. E vou tentar ver o que que elas tão fazendo dentro do carro. Olha lá, rapaziada. A Nathalia dentro do carro, gravando. E cadê a Lívia? A Lívia também tá aí, ó. Olha lá. A Lívia do outro lado, ó. Elas tão gravando, mano. Pera, eu acho que elas tão fazendo a mesma coisa que eu fiz no último vídeo. Um quarto secreto no carro. Mano, sério. A Nathalia deve ter achado tão legal quando fez comigo que resolveu fazer de novo. Só que agora é só com a Lívia, sem me chamar. Mano, não tô acreditando o que isso tá acontecendo. Daqui tá ruim de ver, mano. Eu vou tentar passar lá pra trás. Deixa eu ir passando por baixo. Porque como a Nathalia tá gravando, pode ser que ela me veja. Beleza, olha ali. Tá vendo aquela luz? Aquela luz é a da câmera da Nathalia. Olha lá. Não sei se dá pra vocês verem, mano. Não dá pra ver direito, mas elas tão lá dentro brincando. Tá. Não tô acreditando no fundo. Ah, deixa eu ver por aqui. Olha só. A Nathalia é bem aqui, mano. Bem aqui. Dá pra ver ela aqui, ó. Já sei. Melhor ainda. Eu vou tentar ver elas pelo teto solar. Ah, mano. Tô achando perigoso. Se eu subir pra tentar ver do teto solar, a Nathalia vai acabar me vendo. Até aqui eu já tô conseguindo ver, mano. Olha isso. Eu tô tentando ver se tem alguma coberta no piso. Olha lá. Isso mesmo, ó. Ai, quase que ela me viu, mano. Quase que ela me viu. Olha, ela tá gravando ali, ó. E quase me viu. Olha lá. Mostrando o teto solar. Olha lá a parte que elas tão deitadas. Tem coberta. Ou seja, mais uma prova de que elas realmente fizeram quatro secretos dentro do carro. Isso não vai ficar assim. Já que elas não quiseram me chamar, então agora eu vou começar a assustar as duas. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é ir pra trás do carro. E aí eu vou, sei lá, começar batendo no vidro um pouquinho, tá ligado? Tá, vamos lá. Olha lá, elas tão brincando. Três, dois, um e... Vocês ouviram gritar, Natália? Ela gritou, ela gritou. Eu vou tentar pegar por aqui. Olha lá, olha lá. Elas olhando pra trás com medo. Muito bom, velho. Muito bom. Tá dando certo. Cadê a Lívia? A Lívia tá ali do outro lado. Ela tá atrás do banco. Olha, elas tão olhando pra trás como se alguém estivesse lá, ó. Tá. E eu vou agora bater em outra janela. Vou bater nessa janela da frente, ó. Três, dois, um e... Tá dando certo. Tá, agora que eu bati lá, elas devem estar olhando pra lá. Olha lá, deu certo, ó. Elas tão olhando lá pra frente, dá pra ver até quem que ela tá gravando, ó. A Lívia tá bem aqui. A Lívia tá dando certo. Deixa eu pensar o que eu posso fazer agora. Já sei. Ó, elas tão falando que vão me ligar, mano. Elas tão falando que eu vou me ligar, mas eu não vou atender. Eu não tô nem aí. Eu acho que eu vou entrar no carro. Vou entrar correndo, mas eu tô nem esperando por isso. Ó. Três, dois, um. Abri a porta, abri a porta. Elas não sabem que foi eu. Eu abri a porta, mas elas não sabem que foi eu. Olha aí, ó. Olha elas aqui. A porta. A porta aberta e elas aqui, ó. Que da hora, mano. Sério, isso tá melhor do que eu imaginei. Agora eu vou tentar abrir a porta da Natália. Exatamente a porta que tá atrás da Natália. Olha lá. A porta que tá atrás da Natália. Ela assustou. Mano, isso aqui tá muito bom, velho. Isso aqui tá muito bom. Agora eu vou abrir a porta da Lívia. Carulho. Eu esqueci. Ai, meu Deus. Tá abrindo mais porta. Ah! Era você? Era o Breno, né, Lívia? Nossa, a gente saiu no templado no quarto secreto. É, né? Ó, Lívia. Você contou. Pois é. Eu já fiquei sabendo. Inclusive, agora eu tô aqui dentro. E eu pergunto pra vocês. Por que vocês não me chamaram pra esse quarto secreto? Porque era secreto. E secreto pra quem? Pra você. É porque era do time dos roxos. Você não pintou, né? Mas a Natália tá sem o cabelo roxo também? Não, mas eu sou do time dos roxos. Eu que fundei. Eu também tenho o time dos roxos. Você não é não? Você tem cabelo roxo? Não tenho. Mas eu vou ter. A hora que eu quiser é só pintar. Mas você nunca quer pintar. Mas... Mas... É... Ó, não enrola não, tá? Cês tão aí arrumando desculpa só pra poder falar que realmente cês não quiseram me chamar pra fazer parte desse quarto secreto. Peraí, cê tá espionando a gente desde que horas? Não tô espionando vocês quem disse isso. Ah, linda. Era bonito dos barulhos? Não. Não, não era não. Mas o doido tá abrindo? Não, não era eu. Era eu. Acredito que foi você. Tá, foi eu mesmo, tá? Foi eu. Mas é porque como vocês não quiseram me chamar, agora eu resolvi assustar vocês. E por que que cê falou que tava indo pra pracinha? Cês tavam indo lá pro parquinho? Que era pra fazer o quarto secreto. Pra ele ser secreto. É, entendi. E eu não pôde participar, né? Não, cê tem que entrar no time dos roxos pra depois cê poder entrar em todos os Passa os quartos secretos. Entendi. Eu não pude participar porque eu não sou do time dos roxos ainda. Exatamente. Tá. Beleza, então quer saber? Tô indo embora. Fiquem aí, tá? Não. Eu não tô nem aí. Meu bem. Vamos fazer o seguinte? Vamos no drive-thru todo mundo? Não. Agora eu não vou no drive-thru, eu não vou dirigir o carro, eu não vou fazer nada. Já que eu não sou do time dos roxos... Ah, cê pode entrar se cê quiser. É assim agora? Agora eu posso entrar no time dos roxos. Na hora que cê quiser, cê pode entrar. Eu só tô falando que cê não quer pintar o cabelo. A hora que ele pintar o cabelo. Então vamos fazer um trato. Vamos fazer um trato? Bora. Se esse vídeo tiver mais de 10 mil comentários falando pra eu pintar o cabelo de roxo, eu pinto o cabelo... Vocês vão pintar meu cabelo de roxo. Boa, boa, gostei. Não. Estamos combinados? Estamos combinados. É, eu não sei por que eu fiz isso, na verdade. Mas enfim, se você quer que eu pinte o cabelo de roxo, comenta aí embaixo. Eu duvido que esse vídeo vai ter 10 mil comentários. Inclusive, cê estavam gravando pra qual canal? É, pro canal da Lívia. Ah, esse vídeo vai sair no seu canal? Sim. Cê fazendo um quarto secreto aqui? Yes. Lívia, será que deve ter te aparecido no vídeo e em algum momento cê tava espionando? Pois é, eu vou muito assistir esse vídeo que tá no seu canal pra eu ver se em algum momento eu consigo me ver no seu vídeo. Inclusive, gente, entre aí no canal da Lívia e tenta encontrar algum momento que eu apareci por aí, tá? Tchau. 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 Tchau.